Fala aí minha galera animal, aqui biólogo Tomás Giroto recebendo vocês diretamente do meu refúgio aqui na minha casa pra fazer um dos vídeos que mais me pedem. Querem conhecer todos os meus bichos? Então vamos lá. Mas antes não esquece de se inscrever e tocar o sininho pra dar aquela força, deixa sua curtida que isso também ajuda bastante a gente a continuar fazendo esse trabalho pra vocês. Chega de papo, vamos lá. Vou começar como se a gente estivesse entrando lá na minha casa, lá na frente. Esse é o Simba, pessoal. O mastim tibetano de um ano e meio. Ele já apareceu no canal antes com vídeos sobre ele babar muito e apresentando a raça também, né? E vai aparecer mais vezes, cada vez mais, né Simbão? A sua última aparição foi no vídeo de como refrescar o seu cachorro, né? Uma dica muito simples que você também pode conferir no canal. Esse é o Simbão. Agora eu vou mostrar pra vocês a Millie. A Millie é essa senhorinha aqui. A Millie ela deve ter de 15 a 16, 17 anos aí. Ela veio em 2006, mas ela veio da rua, ela já não era filhote. Ela tem uma pata torta, olha. Essa pata aqui calcificou errado quando ela era de rua e ficou assim. Na época que pegou eu era pequeno, meus pais optaram por não fazer a cirurgia de recolocação porque o veterinário falou que ela ia ter que sofrer de novo, que ela já estava adaptada. Eu não acho que foi a melhor decisão. Mas agora não tem o que fazer. Cuidar dela. Toma vários remédios, né, dona Millie? E é a vovó aqui. Olha o netinho dela. Ela que ensina esse grandão aqui a ser gente. Ou melhor, a ser cachorro, né, Simba? Tá comendo gelo, Simba? Ah, muito bem, viu só? É restinho de um outro brinquedo. Não é só no dia do vídeo que a gente faz o brinquedo não, viu? Vamos subir as escadas aqui porque eu vou mostrar os bichos que tem aqui em cima. Que são poucos, bem menos que lá embaixo. Então vamos começar por aqui. Começando por essas senhoritas e senhoritos aqui. É isso mesmo, galera. São as baratas, mas são baratas limpas. Dá só uma olhada. Ó, tá cheio. Tá bombando de barata. Tá bombando de barata. Aí, galera. Essa é a Eubla Beros Distantes. Essa barata ocorre no Brasil e em diversos lugares. O pessoal costuma chamar ela de barata das cavernas, mas ela é muito encontrada em florestas. Devolvê-la aos seus parentes. Dá só uma olhada. Ó, Marcelo, tem nada, né? Vamos mexer aqui pra ver se não tem nada. Opa! Opa! Olha a galera aqui embaixo. A galera se enterra, né? As baratinhas se enterram aqui. E assim elas vão crescendo. E aqui do lado nós temos um grande aquário junto com o Minimin, presente do Cristiano, meu fã lá de Minas Gerais, lá de Passos. Um abraço, Cris. E aqui vive ele, a rã-touro Silvio Sapos. Ele mesmo. Aqui a gente tá com a bombinha desligada. Eu deixei a bombinha desligada aqui pra gente gravar sem barulho. E aqui tem o filtro, onde ele tá apoiadinho. E aqui do lado, ó, o aquecedor também. Vocês vão ver melhor em outro vídeo que eu vou mostrar o recinto desse animal passo a passo. É um aquaterrário, né? Já que ele é um anfíbio. Tá aí, Silvio Santos, ou melhor, Silvio Sapos, a rã-touro. Isso aqui é peso, tá? Tá cheio de água. São garrafas de cervejas antigas aí que eu tomei já faz muito tempo. Bons tempos. E aqui é o recinto da serpente. Mas ela não está aqui. Ela está aqui na caixinha. Vamos ver. Ele está aqui porque é dia de hidratação e depois alimentação. Se você quiser ver o Mickey com mais detalhes, dá só uma olhada. Vamos ver ele no sol aqui como é que fica. Uau! Se você quiser ver mais vídeos desse animal magnífico, pode procurar. Pode entrar na playlist dos répteis. Tem mais de 10 vídeos só falando sobre serpentes. Só com esse cara aqui e outros animais incríveis. Outros pets legalizados. Outras serpentes magníficas pra você aprender cada vez mais sobre esses animais tão fascinantes. Né, Mickey? Vamos lá colocar uma aguinha aí. porque agora ele vai se hidratar pela cloaca. Vai tomar um banhinho aí, né? De vez em quando é bom. Essa aqui é a caixinha de alimentação. Falei, né, que já tem vários vídeos. Inclusive tem o vídeo falando de como alimentar a cobra. São três vídeos, na verdade. Vamos voltar lá pra baixo pro quintal. Olha os quadros do meu pai aqui. Pinta pouco, né? Se interessou, entre em contato. Olha isso aqui. Da hora, né? decepciona na cozinha. É o Viralata Caramelo. É o Julietão, né, Juliette? Que coisa mais bonita. Juliette Viralete tem aí sete anos, se eu não me engano, né? Veio em... não, seis anos. Seis anos, Juliette tem. Já tá com o focinho branco, né? Um vizinho nosso aqui adotou a mãe dela da rua. Tava tão magra que ele não percebeu que a cadeira estava preenha. Aí deu oito filhotinhos. A gente tinha perdido um cachorro recentemente. E adotamos essa coisa aqui. Nos permite continuar? Pode passar? Então tá bom. Tchau. Tchau. Ela é muito mais de guarda do que o mastim tibetano lá da frente, viu? O pessoal veio ontem gravar aqui. A gente tem que ficar bem de olho com essa coisinha aqui, que ela tem bastante instinto de defesa. É muito ligada a mim, né, Ju? Também tem vários vídeos que ela aparece aí. Ó, dá só uma olhada aqui. Chegou a feira. Ó, muita fruta aqui. Muito disso vai pros animais, viu? Muita verdura também. Aqui é o que fiz. Um peixinho no azeite tradicional. Vamos mandar ele aqui pro forno antes de começar essa... Continuar essa visita, que se não, saco vazio não para em pé. Isso aqui demora uma hora pra ficar pronto. Não, umas duas, mais ou menos. Uma hora e meia, né, agora que eu deixei pré-aquecendo. Vamos lá. Quintal do bicho paulistano. Cheio de coisa pendurada, meu Deus. Cheio de pano de bicho. Esse maravilhoso pé de pitanga, dá só uma olhada. É a primeira vez que ele tá dando vários frutos assim. Primavera passada ele chegou a dar um cinco. Dessa vez já tá carregado. Aqui tem a mini horta. Hortelã, salsinha, manjericão, girassol pra nascer aqui. Esse aqui é acidental, né? Os passarinhos que jogam milho. Aqui tem um bebedouro que a gente coloca pra atrair os morcegos de noite e os beija-flores de dia. Os morcegos ainda não tão vindo, né? Mas a gente vai conseguir. Quando era pequeno, vinha uns sete. Quer colher fruta do pé e é de São Paulo? Conheça o meu outro projeto, Muda Paulistana, porque você pode sim colher frutas do pé na cidade, ó. Em vaso. Não tem mais desculpa de, ah, tô num apartamento, né? E aqui atrás, uuuh, aqui atrás é a minha oficina de mudas, né? Dos vasos aqui. Vocês podem ver que tem bastante coisa bagunçada. E uma moeirinha aqui que tava afungada e tá persistindo. Bom, vamos continuar aqui para o cantinho dos roedores. O silêncio que agora é meio-dia. Esses animais, olha, eles estão dormindo. Olha aí. Tá peladinha aqui. Oi, rato assardinha. Tá com sono, né, menina? Embaixo, o peladão e o rato Beckham. Aqui são cinco. Três meninos e duas meninas. Uma das meninas era pra estar aqui também. Só que ela é apaixonada por esse cara aqui. Esse cara aqui é bravo. Ele não trabalha com educação ambiental. Ele apenas é um bom reprodutor e muito bonito por si não. E aí, a namorada dele, ela fugiu ali do lado e veio morar com ele nessa ardela. Nessa ardelinha. Ih, tá acordada, menina. Tá acordada, coisa linda. Aí aqui em cima tem alguns filhotinhos. Vocês podem ver que são iguais, né? Ó o papai. E sim, alguns eu crio pra bate mesmo, né? Então, olha aqui no fundo. Tem várias coisas. Aqui é o coisódromo, né? De bichos, tem várias coisas. Ó, pano, cueca velha pra fazer de pano pros bichos. Coco pra fazer de tampa. Guia de cachorro. Fita isolante. Fita crepe. Luva pra pegar bicho bravo. Luva de goleiro, né? No improviso aqui. Ó, bebedouro. Várias coisas. Tubinho, né? Tinho. Bebedouro pra ave. Todas aquelas coisas aqui que a gente deixa na reserva estão aqui. E aqui tem um investimento, galera. Um investimento de quase 500 reais. Isso aqui é um cilindro de CO2 pra eu abater os animais. Meu, eu sei que parece meio sádico, mas esse pote aqui era usado antes pra petisco mesmo. Não é porque... Não é sádico não, tá? Aqui eu abato os animais, mas é da forma mais humana possível. Eles morrem sem sentir dor através da substituição do CO2 que tá aqui dentro pelo oxigênio na corrente sanguínea. Aí a gente coloca aqui dentro, vai controlando aqui. E o animalzinho, depois a gente retira daqui com a pinça e leva lá pra serpente. Vou fazer isso já já, mas eu não vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Quem sabe no outro. Em cima tem um pouco de reservatório de comida também, que a gente alterna aqui. Aqui, ferramentas, coisas ali da plantação da horta, sacos de potes de rações, etc. Porquinho da índia, aqui tem uma porção do porquinho da índia que eu preciso levar lá. Mix de sementes que a gente não dá todo dia. Girassol pra atrair periquito ali no comedouro. E aqui tem os camundongos, pessoal. Camundonguinhos alvinos que eu ganhei de doação essa semana, tá? Eles são animais também que a gente não usa pra educação ambiental, a gente usa pra alimentação. E tô vendo um sanguinho ali, pelo jeito tiveram filhote. Deve ter filhote aqui no meio, por isso que esse tá tão emaranhado aqui. Logo, logo a gente descobre. E aqui embaixo tem um dos roedores mais legais que eu acho ali também. Nesses dois recintos, ó. Tá fazendo bastante reflexo, mas dá pra ver. Isso aqui é um São Francisco de Assis feito de latão, ó. Muito louco, né? Mais velho que eu, era do meu pai. Aqui nós temos o hamster. Hamster sírio. Vou mostrar pra vocês nossos hamsters sírios. Eles estão dormindo, né? São animais de hábitos noturnos também. Voltei mais tarde, galera. Agora o pessoal tá acordado aqui, né? E aí, peladão. Tudo bom com o senhor? E aí, mocinha linda. Tudo bem com o senhor, lindona? Aí, pelado. E aí, moça. Olha essa aqui. Vem, peladinha. Vem. Vem aqui, peladinha. A rata sardinha é uma das ratas mais simpáticas que eu tenho, né? Por coincidência, ela também... Ela é meio pelada. Não é totalmente pelada, igual era petúnia. A petúnia era igual ele, né? Igual o zidanão aqui. Olha o figo ali do lado. O zidanão é igual uma mordida ali, pelo jeito. Ele é muito sensível, né? E às vezes eles discutem com unhas e dentes. Olha essa delicinha aqui, gente. Ela é semi-pelada, né? A rata sardinha é semi-peladona. E adora vir aqui e dar um oi. É toda interativa. E você? Essa aqui é a gêmea. Aqui tinha uma outra. E já se foi que era a outra gêmea. Tudo bom, mocinha? Aqui eu vou colocar o flash pra vocês verem bem. Essa coisa linda aqui é a Surya. Ela é um hamster sírio. É uma menina. Ela é um pouco arredia ainda. Nós estamos trabalhando o contato, mas ela já está muito bem. Tanto é que, ó... Você viu? Ela pega o meu dedo, mas é como se fosse comida. Ela está esperando comida. Ela já está com comida aqui na bochechinha dela. Nós estamos acostumando ela aos poucos a ver que não acontece nada mexer nela. Ela gosta bastante de correr ali. Está acordada porque eu joguei um pouquinho de ração. Vamos jogar mais aqui. Vamos ver se eu acordo o menininho também que está aqui do lado. Ó. Olha a gorducha. Olha a gorducha. Vai tudo pra bochecha, olha lá. Muito legal esses bichos, cara. Estou apaixonado. É a primeira vez que eu tenho hamster na minha vida. Vocês vendem aí em primeira mão os primeiros hamsters do bicho paulistano. Só que ela não consegue fugir, né? Tem que tomar cuidado aqui, senão... Tchau, garota. Tchau, garotona. Bebem muita pouca água, meu. Eu troquei isso aqui. Já foi antes do final de semana. Hoje é uma quarta e ainda tem bastante água. Tomou bem pouquinho. O que você está fazendo aqui, Juliette? Tchau. Tchau. Vamos ver o nosso amigo Mustafá. Vou dar o Mustafá, tá, gente? Só pra gente gravar um pouquinho com ele. Porque vale a pena. Ele é muito fofinho. Olha só, parece uma topeira, né, Mustafinho? Vem cá, meu fofo. Olha só, ele fez um belo aninho aqui com a palha. Esses animais, eles são noturnos e eles gostam, né? De ficar aí tocados. Olha que coisa linda. Veio cheio de palha, Mustafá. Esse é o Mustafá. Você já conheceu ele no vídeo de como é ter um hamster. Ele é um machinho de três meses, igual ela, né? Que é uma família de três meses, ó. Eles ainda estão se conhecendo. Eles não podem ficar juntos, tá, pessoal? Só com supervisão. Porque os hamsters, eles só se juntam na natureza pra se reproduzir. Eles se toleram. Mas eles não gostam. Não são animais grupais, sociais, iguais a essa galera que tá aqui, ó. Os ratos, sim, são bem sociais. Porquinhos da Índia também, mas os hamsters, eles são animais solitários que se juntam às vezes, ó. A gente pode vir aqui e colocar eles pra se conhecer um pouquinho. Em breve, talvez eles tenham filhotes. Colocar eles aqui pra namorar aí um pouquinho. Sempre com supervisão, tá, gente? Não pense que o bicho vai ficar sozinho, que ele vai sofrer, porque não é todo bicho que é ser humano. Hamster é hamster. O hamster não gosta muito de companhia, ele gosta de ficar na dele. Aí, ó, parece uma vaquinha. Esses bichos são demais, cara. Eu tô apaixonado. E parece que ele também, ó. Tá indo atrás dela. Tão se conhecendo. Ainda não é seu dia, seu sacudão. Hoje, você volta pra cá. Vamos colocar a sua casinha. Pronto, pra você ficar bem tocadinho do jeito que o senhor gosta. Tem comida aí na sua casa pra você procurar. Porque não existe almoço grátis. Certo? Tchau, Mustafa. Agora eles estão agitados. São os hormônios. Tchau, Mustafa. Tchau, Dedinho. Tchau. Fala, lindona. Vamos continuar o passeio? Tá quase no fim, né? Mas já tem bastante coisa. Aqui do lado, ainda faltando pintar, nós temos, olha, uma alface, juro, pessoal. Isso aqui é uma alface, tá? Ela cresceu toda doida assim, mas... Porque faltou um pouco de sol no começo e ela acabou ficando assim, mas eu juro pra vocês que é uma alface. Adquira alfaces normais aqui, ó. Não muda a paulistana, tá bom? Tem alfaces normalzinhas. E aqui nós temos o tanque das tartarugas. Olha só quem está aqui. Já apareceu achando que tem comida. Já vai se dar mal porque não tem comida nada, né? Tem aqui, trabalha. Vem pra cá. Esse aqui é o Rick Martin. Tigre d'água, pessoal. Rick Martin me foi doado, tá? Por uma pessoa que adquiriu o animal do criador. Mas deixava ele num aquário. E aí o animal ficou grande, ó. Não era que a minha mão. E ele quis doar pra alguém que tivesse um espaço melhor pra ele. A gente recentemente construiu aqui. Antes da gente fazia na gambiarra, né? Mas recentemente sobrou um recurso. E aí nós construímos aqui esse recinto. Que tem a parte aqui seca também, né? Ó. Várias plantinhas. Muda de amora. A da muda paulistana também. E as minhas queridas palmeiras, né? Gosto pouco de palmeiras, como vocês podem ver aqui. Só não gosto do time, claro. Né? Vai lá. Rick Martin. Isso aqui é alface d'água, tá? Vem lá da fazendinha. Os bichos adoram estar comendo. E ela limpa bastante a água. Agora a gente tem uma missão. Vamos encontrar o cagado. Ao som de Juliette. Olha só. Elas estão vindo. Se eu deixar minha mão aqui, vai virar comida. Tem que ser rápido, né? Tartarulha devagar. Devagar nada, meu amigo. Aqui está ela. A Barbie. O cagado de barbicha. Olha que criatura incrível. Olha a maquiagem dela. Uma listrinha ali no olho. O tigre d'água também tem. Ó, o tigre d'água também tem um risquinho no olho. Mas o cagado, sei lá, ele é meio branco, né? Tem um contraste maior. É muito bacana. Vamos ver se ele anda aqui no chão. Esse cagado, ele foi resgatado, tá, gente? Inclusive, uou, olha só como ele é rápido. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, menino. Inclusive, essa moça aqui já encontrou com o cagado. Por isso que ele está aqui ainda com essas placas ortodônticas. A mesma resina que se usa no dentista, né? Porque esse animal aqui, eu comprei ele de um babaca que deixava na banheira. Dentro de um banheiro fechado e sem luz do sol. Então, o casco desse bicho era muito mole. Então, ela sofreu um acidente ali com a nossa querida Juliette. E sofreu algumas perfurações. Eu fiquei bem impressionado no dia. Mas graças a Exotic Pets do doutor Alessandro Bigeni, o famoso Puff, a gente conseguiu curar essa menina aqui. Vamos dar uma lavada nela. E agora ficou meio cheio de pelo, né? Virou um cagado peludo. É um cagado de barbicha, virou um cagado cabeludo. Repara nos furinhos do nariz, né? Embaixo as barbelinhas que dão o nome do animal. Servem pra sensibilidade. Também dizem algumas teorias pra atrair, como se fosse minhoquinhas, né? É um bicho incrível. Sou apaixonado. É um dos meus favoritos. Não tenho dúvidas. Dinossaurinho, né? Pescoçudo. Parece uma cobra. Olha essas cores. Não é legal segurar... Olha o buracão que ela tem aqui, de mordida da Juliette. Não é legal ficar segurando ela muito assim, porque os pulmões estão na parte de cima do corpo dele, né? Só pra mostrar um pouquinho pra vocês as cores e a beleza desse animal. Tá se recuperando super bem, tá, gente? Infelizmente, deu tudo certo aí nesse encontro com a Juliette. Vou deixar ele aqui pra gente ter o raro momento de visão. Quando ele não tá tomando sol, é difícil ver esse bicho. Que coisa linda. Pescoçudo pra caramba, né? Sub ordem pleurodíria, que é a que guarda o pescocinho pro lado. Essa aqui é a criptodíria. Pescocinho pra dentro e pra fora. Aqui, pleurodíria. Pescocinho de lado, dobradão. Parece uma cobra. Você não vai nadar, não? Demais. Já vazou. Já foi lá pro fundo e essa galera aqui quer comida. Vamos resolver aqui a demanda do pessoal. O cara dele é mais tímido. Geralmente ele demora mais pra perceber que tem comida. Mas quando ele sobe, ele é um dos que mais come, viu? Pesado, cara. Boa hora, então, de irmos conhecer as aves. Então, Galo Ronaldo. Primeiro, um panoraminha geral. Isso aqui ainda vai ser pintado, né? Ali atrás tem o viveiro. Agora nós vamos... Ah, de entrar. Você deixa, Galo Ronaldo? Então tá bom. Quique! Com vocês, ele. Um dos primeiros personagens deste canal. O porquinho de seis anos, Quique. Toma aqui uma folhinha de beterraba, senhor Quique. Detonando aí. Ronaldo! Tá fazendo confusão, né? Tá arrumando o buchicho aí já. Vem aqui. Ainda bem que ela é de boa. E nisso, o Quique já detonou aqui. Eles são amigos, né? O Galo Ronaldo veio, o franguinho. O Quique já existia. Acolheu ele super bem. O que é isso, Galo? Você quer? Ah, você quer também, Galo Ronaldo? Vamos comer todo mundo junto, então. Que isso aqui é uma cena muito bonita de se ver, né? Compartilhando aqui. Aí, Quique. Vem aqui pra você, Galo. Vem aqui pra você. Vem aqui pra você. Manda a bala. Não gostou, não? Não gostou, não? Gostou sim, gostou sim. Ó, pra quem não sabia que galináceos gostam de comer verduras também, ó. Se eles têm oportunidade, eles comem sim. Gostam bastante de grama até, né, Galo Ronaldo? Olha lá no fundo o franguinho, sou. Bebezinho já tá esperando, né? É muito exibido aquele bebezinho. Tá gostoso, Ronaldo? Tá gostoso, Ronaldo? Tá gostoso, Ronaldo? Não enxerga direito com o sacrista, né, Ronaldão? Mas é a natureza que te fez assim, né? Mais ou menos, né? Seleção humana, mas a sacrista é coincidência, né? Ninguém selecionou pra ser assim, não. Olha, detonando, galera. Galo Ronaldo, saladeiro. Também tem vários vídeos do Galo Ronaldo. Bom, todos os bichos que a gente vai ver tem vídeo. A gente vai deixar na descrição aqui do canal, tá? Ai, ai, filho da mãe, filho da galinha. Ei, você de novo? O que nós estamos fazendo aqui? É porque, aparentemente, Juliette, deu pau no arquivo da codorna. Então, a gente vai mostrar a codorna agora à noite. Mas aí é bom que vocês veem também como é que funciona aqui à noite. Ó, o Sr. Quick intocado na sua casinha. O Galo Ronaldo empolerado na sua pallet. E as codorninhas que a gente estava devendo, porque o arquivo, sei lá por que, deu um pau. Elas estão ali, pessoal. Olha só. Essas são as codornas. É o Ganymedes e a Clotilde. A fêmea bota muitos ovos. Inclusive, se eu não me engano, tem um ovo ali. Olha o ovinho ali no canto. Estão tranquilos comigo aqui, mas não são animais dos mais tranquilos, não. Eu adquiri elas para a educação ambiental, mas como as aulas ainda não voltaram, acabei nem pegando muito elas. Elas são mais as selvajadas, digamos assim, do que domesticadas, né? Elas são mais na delas aí. Eu, particularmente, sou um fã do canto do Ganymedes. Parece um mini galinho. É muito legal. São bichinhos muito bacanas. Aí aqui tem a fonte de água deles. Eu coloquei esse pote porque eles ciscam tudo. Olha o que eles fazem. Eles espalham para todo lado a ração. Aí isso aqui tem que vir depois, cobrir com terra, e aí começa a nascer um monte de plantinhas, elas vão e comem. É isso, pessoal. Não vou perturbar mais vocês. E olha quem está aqui. Está fazendo arte, né, bebezinho? Estava aí com o barbante. Cara, oi, bebezinho. Esse aqui nunca tem tempo ruim, né? Nunca tem tempo ruim. Toda hora que aparecer, ele quer atenção, ele quer brincar, né? Olha que linda a barrigona dele. Está aqui fora o Lores Bebezinho, ele que tem até Instagram. Siga lá, Lores Bebezinho. Ele também vende brincos maravilhosos, artes maravilhosas, aquelas do meu pai que eu te mostrei. E também você pode comprar a camiseta do Lores Bebezinho na loja do bicho paulistano, está certo? Vem cá, franguinho, hein? Vem cá, frangunilson. Vamos te apresentar lá fora. Vamos? Já mostrei sua casa. E ali é a janela do banheiro, então imagina, toda vez que a gente vai no banheiro, quem que aparece para dar um oi, né? Ah, alguma coisa. Eu separei aqui, ó, com a madeira, porque senão alguém passa para o outro lado e come todo o milho e acaba ficando gordo. Eu consegui reduzir bastante o peso do Kwik colocando essa barreirinha aqui de madeira, esse pau aí. Pelo menos é... Quando ele passa, ele já gasta as calorias necessárias, né? O Galo Ronald está querendo subir. Vou sair daqui antes que ele consiga. Vamos lá, Bebezade? Fica aqui no nosso puleiro do YouTube. Bom, galera, esse é o Steve. Ele é um Lores bailarino. O Steve foi uma doação, tá, gente? Ele era de uma pessoa que tinha um poder aquisitivo bem alto e vários animais, vários cachorrinhos. E aí, o meu amigo André Viano, o famoso decão, que tem um quadro de cães de adestramento aqui no canal, ele mesmo, ele me indicou, porque o dono, ele tomou uma atitude muito correta, que foi procurar alguém realmente disposto a manter esse animal, né? Da melhor forma possível. Ele acabou encontrando aí um biólogo, né? Deu tudo certo aí. Só o nome dele, que era José Carlos. Eu achei que não tinha nada a ver um animal nascido aí. Nascido não. Nascido no Brasil, claro. Em criadouro, né? Por isso que tem a anilha aqui. A anilha. Uma pastilha. Como diria o Temer, né? Falhou aqui. A anilha, o anelzinho. Mas é uma espécie originária de Papua Nova Guiné, lá perto da Austrália. Então, eu quis homenagear um dos meus grandes ídolos supremos, Steve Irwin. E aí, virou o Steve. Ele tem nove anos, viu, gente? Não é novo, não. Quando ele chegou aqui, ele era bravo, medroso, não estava acostumado a ser pego, né? No começo, o pessoal pegava, depois acabou ficando largado. E aí, o animal vai perdendo o contato social, vai ficando antissocial, precisa recuperar aí os seus vínculos com a sociedade, digamos assim, com o seu novo tutor. Deu trabalho, mas valeu a pena. E isso aqui, ó, a gente fez um vídeo recente sobre isso. Esses canhões de pena branquinhos que estão aqui no Steve. Está vendo? Olha que bonito. É assim que as penas nascem, tá bom? Então, os brincos que a gente vende com as penas do Steve são de penas que naturalmente caíram. Toda hora estão trocando, principalmente agora na primavera, troca bastante. Né, Bebezildo? Está ouvindo? Os pitacídeos aqui da região? Eu estou numa região muito abençoada aqui, gente, né? E natureza atrai natureza, por isso que a gente cultiva tanto a natureza aqui em casa, ó. Mais uma vez, pitanga direto do pé, entre em contato com muda paulistana. E é isso, pessoal. Nós esperamos que você tenha gostado do vídeo, ó. O pernilongo me picou bem aqui ontem, que maravilha. Deixa a sua curtida, inscreva-se no canal. Esperamos que você tenha gostado aí de conhecer o Steve e todos os outros animais. Lembrando que tem vídeo de cada animal que eu mostrei. Tem pelo menos um vídeo que fala alguma coisa sobre ele. Vou deixar aqui na descrição um vídeo respectivo aí de cada animal que foi mostrado aí nesse vídeo que vocês tanto pediram. espero que vocês gostem e compartilhem por aí pra todo mundo ver que é possível sim ter animais exóticos, animais diferentes desde que a gente tenha da forma correta. Tá certo? Cão e gato, mesma coisa, né? Porque dá gasto, você precisa de tempo, você precisa se dedicar bastante, você precisa estudar bastante, né? Pra poder suprir as necessidades de um animal diferente desses. ou mesmo um animal daqueles ali como um zão ou cachorro aí que muita gente ainda tem da forma errada até hoje, tá certo? Então é isso, eu sou o Tomás Giroto, bicho paulistano. Esperamos que você tenha gostado e pela última vez inscreve-se, inscreva-se aí no canal, toque o sininho, deixe a sua curtida porque aí você me ajuda bastante e continua produzindo material pra vocês. Tchau, tchau minha galera. Animal! Tchau, tchau.